Música De volta com Estação Turismo, segundo bloco, agora aqui na Bola da Suframa, zona centro-sul de Manaus, para prestigiar junto com você uma atração que não poderia ficar de fora do nosso roteiro. O Centro Cultural Povos da Amazônia. Bem-vindos ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia. O Centro Cultural dos Povos da Amazônia é um espaço modernamente aparelhado que serve para diversas finalidades, como por exemplo, visitas, recepção de personalidades e autoridades importantes dos países que compõem a Amazônia Continental e de um grande espaço que visa difundir, disseminar e valorizar as informações geradas pelos países que fazem parte da Amazônia Continental e pelos estados que fazem parte da Amazônia Continental. Música A visita inicia pela Maló Caruaque, onde está representando 23 povos que vivem em São Gabriel da Cachoeira. Alguns deles, por exemplo, são os tucanos, piratapuias, carapanãs, barés, baniuas e assim por diante. Lá nós contamos um pouco da história, o que representa a Maloca, o que simboliza a Maloca. Dando continuidade, nós partimos para a Casa do Caboclo. Na Casa do Caboclo, nós temos vários utensílios, vários materiais que representam a vida do caboclo, a vida do ribeirinho, a vida daquela pessoa que vive à beira dos rios amazônicos. Seguindo, nós temos o Shabono e Anomami, ou Chapono. No Chapono é a moradia dos índios e Anomamis. Em seguida, temos as pinturas de cada parede, onde cada pintura representa uma família. Música Ainda aqui na parte externa do Centro Cultural Povos da Amazônia, você pode prestigiar uma autêntica casa de farinha, alimento importantíssimo para a mesa do amazonense. E mais ali na frente, uma verdadeira representação da vida do seringueiro. Mas o nosso tour não termina por aqui. Agora nós vamos para a parte interna do centro e você vem comigo. Música Na parte interna, nós temos uma bela exposição, chamado Espaço Rio Amazonas. Aqui é uma verdadeira homenagem ao Rio Amazonas, já comprovado cientificamente como o maior rio do mundo. E nós temos também esse mapa, ilustrando essa parte em vermelho, por onde as expedições portuguesas, até onde as expedições portuguesas avançaram nos rios amazônicos. Adentrando, nós temos aqui esse centro de convenções. Nesse centro de convenções é onde acontece a recepção de personalidades, autoridades dos países que compõem a Amazônia Continental. E temos também uma bela exposição, uma belíssima exposição, de um homem chamado Felipe Lestenten. Ele começou a fazer essas esculturas que vocês estão vendo em 1986. Em 1986, foram 15 anos de trabalho, 15 anos de árduo trabalho, juntamente com uma equipe de antropólogos nas matas do Peru. Música O próximo ponto do nosso tour é conhecer o memorial e biblioteca Mário Ipiranga Monteiro. É uma homenagem ao Mário Ipiranga Monteiro, um dos maiores escritores do Amazonas, um grande intelectual, que inclusive pertenceu à Academia Amazonense de Letras, foi professor e sociólogo, teve inúmeras obras. Então, é fundamental, por exemplo, para um historiador, um sociólogo daqui da região, se quiser conhecer mais sobre o Amazonas, é imprescindível ele estudar a obra do Mário Ipiranga Monteiro. Música Subindo, nós temos a Passarela dos Arcos. Essa Passarela dos Arcos está representando a grande diversidade étnico-cultural que contém nos países que fazem parte da Amazônia Continental. Finalmente, nós vamos conhecer o Museu do Homem do Norte. É um museu fantástico, onde é uma homenagem ao homem amazônico, que é o índio e que é o caboclo. Aqui você vai encontrar mais de 2 mil peças que falam acerca da cultura do homem do norte. Temos a primeira sala, que é a sala de apresentação, onde temos os estados da região norte, e temos também a parte de arqueologia. Música Na segunda sala, nós temos a parte dos costumes, a parte dos rituais indígenas. Música Seguindo, nós temos a parte cabocla, onde falaremos sobre os costumes caboclos, sobre o cotidiano da vida do ribeirinho. Tem a parte do folclore, falando um pouco da história do boi-bombá de Parintins, o garante-xido caprichoso. Depois, tem a parte das festas religiosas. Música Aqui nós temos um pouco da arte columária. E aqui nós temos cocares, conchas, que mostram que são penas originais. Inclusive, por isso que a luz na parte da arte columária é rarefeita, para que não possa prejudicar a coloração natural das penas. Música O centro cultural dos povos da Amazônia, Funciona de segunda a sexta, de nove às dezessete horas, sem pausa para o almoço. Aqui você vai encontrar também guias que estão capacidades para apresentar todo o espaço. Música Convido você, meu caro telespectador, a conhecer o centro cultural dos povos da Amazônia, que é um local belíssimo. Tenho certeza que você sairá daqui muito encantado, né? É uma verdadeira porta para o conhecimento. Quando você entra aqui, muitas das pessoas que não conhecem o espaço, quando vêm pela primeira vez, inclusive, amazonenses, ficam encantadíssimos com o espaço. Então, você é o nosso convidado. Música Estação Turismo dá um breve intervalo, Mas você aproveita e vai lá no nosso facebook.com Barra Estação Turismo e dá uma curtida. E a gente volta já já. Música Fique agora com a dica que o Estação Turismo tem para você. A dica da temporada é fazer um cruzeiro da Royal Caribbean. A Royal Caribbean, neste ano, está vindo com mais uma novidade, mais um navio à sua disposição, que é o Quantum of the Seas. É um grande diferencial, porque ele vai sair agora de Nova York, do porto de New Jersey. Então, essa opção de você sair de Nova York, casa perfeitamente com a opção de você curtir um pouco de Nova York e depois ir passear no Quantum of the Seas, um navio extremamente moderno, inclusive com cabines, com varandas virtuais. Uma grande inovação da Royal Caribbean. Além disso, existem os cruzeiros com saídas de San Juan, do Panamá, navio à Lua of the Seas. Ele vai fazer agora a temporada para o verão europeu. Muito especial e para os amantes dos cruzeiros é essa a grande dica. Obrigado.